Siga, louro, cê pegou. Siga. Siga, louro. Siga, louro. Siga, louro. Siga. Siga, louro, cê velho. Bravo, gente. Cê é valente. Isso, ó. Vé, vai aí, ó. Solto. Ele posa aqui na... Em cima do telhado, ó. Cê é valente, valente, ó. Chega, louro. Chega. Chega, louro. Chega. Chega, mãe. Você é lindo, meu louro. Você é lindo, meu louro. Chega, vem. Doido pra beliscar. Doido pra beliscar, é louro. É, louro? Louro, louro. Valente. Chega, vem. Vem. Chega, vem. Ele vive desse pau aí, ó. Pra aqui, ó. Quega, vem? Cê é... Aaaaaaah!